é o seguinte né na tua teoria aí existe né a distorção alteração você chama do que quiser aí do tecido espaço-tempo né beleza né a pense comigo galera do chat tá pensa comigo é um despertar tá o tempo ele tem uma estrutura física não o tempo não tem uma estrutura física o tempo existe fisicamente não não tem porque ele não tem uma estrutura física né então fisicamente o tempo não existe né então o sistemático como que pode um objeto com massa né teoria da relatividade geral de Einstein aí como que pode um objeto com massa não importa o tamanho da massa né alterar deformar né o tempo meu amigo se o tempo fisicamente nem existe o tempo é como sei lá uma equação uma tabuada pode entender pode liberar isso escutei né não foi tão tão claro assim não está bom eu posso refazer se tu não entendeu eu sei que tem dificuldade para entender as coisas mas posso refazer isso não entendeu se quiser para refazer tá muito curta né sua pergunta não tá sabendo formular a pergunta não é não tem porque tá enrolando não é o seguinte meu amigo tá na tua teoria tá gravidade de Einstein aí né não é massa uma massa atraindo massa e sim né objeto com massa que a terra o tecido espaço-tempo né ela tá altera o espaço e o tempo ok até o espaço altera o espaço e o tempo por exemplo o sol por que que a terra no teu modelo tá girando ao redor do sol por causa alteração do tecido espaço-tempo no teu modelo né então me explique aí né como que o tempo cara fisicamente ele não existe não tem como tocar o tempo meu amigo o o tempo é o tempo não é algo físico algo sólido como que algo sólido vai alterar algo que não existe fisicamente como que o objeto com massa vai alterar o tempo se fisicamente ele não existe eu entendi e eu acho que vai ser o seu tempo demais agora pode pode tipo linha de campo né linha de campo também você não não existe mas você sabe que ela tá lá né você não tem a matéria ali você não consegue tocar a linha de campo mas se você pegar uma bússola você vai ver o mesmo resultado então da da mesma maneira o a gravidade funciona né você não consegue tocá-la mas existe e deu só isso só isso resposta rasa o Eduardo Eduardo cara tu partiu para o magnetismo é isso mesmo que isso hein cara tem esperava mais aí mas tudo bem então é isso meus amigos né vocês viram aí né até hoje nunca nunca ninguém provou a famosa gravidade né é grave é grave negócio vamos lá é como eu falei cara né nós terraplanistas não precisamos de uma teoria ridícula dessa própria hora que as coisas caem explicado muito bem pela produtabilidade de densidade eu não tenho a capacidade intelectual eu não tenho a capacidade intelectual eu não tenho a capacidade intelectual lembre-se sempre o assunto mais importante da terra plana é e sempre será o Messias Jesus o Cristo então inscreva-se também no canal do evangelista Flávio e o caminho estreito link na descrição e aí 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 Legenda Adriana Zanotto